Oi gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou dar continuidade àquela série sobre temperos e vou falar um pouquinho da cúrcuma. Eu queria agradecer assim muito vocês pelos comentários que vocês deixam, pelos likes, pela força que vocês estão dando nessa série. Obrigadão, gente! A cúrcuma é uma raiz nativa do continente asiático e é muito usada na gastronomia indiana. Ela é um dos principais ingredientes do curry, que é uma mistura de especiarias. Ela possui um sabor terroso e levemente picante. E assim como o gengibre, a cúrcuma pode ser consumida como raiz na versão fresca ou em pó na versão seca. Muita gente usa a cúrcuma não só pelo sabor, mas também para dar uma cor amarela para a comida. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque tem muito vídeo legal nessa série de temperos. E é bom você ficar por dentro de tudo para não perder o seu tempero favorito. Aproveita e me conta aí nos comentários qual é o seu tempero favorito que eu quero saber, porque aí eu posso fazer um vídeo específico para te ajudar. Então, aonde usar a cúrcuma? Ela é muito usada em arroz, mas principalmente pela coloração, não só pelo sabor. Ela pode ser usada em todos os tipos de carne, seja em carne vermelha, carne branca e até frutos do mar. Fica deliciosa em caldos, sopas, molhos, cozidos. Inclusive eu usei a cúrcuma no molho ticamaçala que eu fiz e ficou fantástico. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo para você poder conferir a receita que vale muito a pena. Combina com verduras e legumes, pode ser cozido ou refogado. E também é muito usada em ovos, pães e massas. Ó, mas é importante lembrar que a cúrcuma tem um sabor muito marcante. Então use com moderação, senão ela vai tomar conta assim de todo o sabor da sua receita. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos falando de outros temperos, já deixa o like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para ajudar o canal a crescer. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.